De Brasília para o Rio de Janeiro, viu, Sheila? Deixa eu mudar aqui, ó. Prefeitura do Rio avaliando a possibilidade de multar a CBF pelo descumprimento de medidas sanitárias na final da Copa América. O Cristiano Pinho tá aqui pra conversar com a gente. Fim de semana foi de muito trabalho pro Cristiano Pinho, que esteve lá no estádio do Maracanã pra acompanhar essa final da Copa América. E aí, Pinho, o primeiro destaque, um dos primeiros destaques da tarde de sábado, ainda que a gente trouxe, foi fraude nos exames PCR apresentados por convidados pra acompanhar a final da Copa América. Mas que coisa, quanta confusão. O que você conta pra gente, Pinho? Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila, bem-vinda de volta. Bom dia a todos. Muita confusão, muita desorganização sobre a fraude nos resultados. A gente até tá em contato com a Comebol pra ver se tem alguma novidade. A Folha de São Paulo conseguiu um número de 17 testes fraudados, pelo menos, mas a Comebol falou em uma quantidade considerável. E disse, horas antes da partida entre Brasil e Argentina no Maracanã, que iria reforçar as medidas de segurança e proibir a entrada dessas pessoas que tentaram falsificar o resultado do PCR pra até estar lá negativo. Só que o que a gente viu foi uma confusão absurda em torno do Maracanã, porque os convidados, tanto da CBF quanto da Associação de Futebol Argentina e da própria Comebol, precisavam ir até a entrada do ginásio do Maracanãzinho, ali no Complexo Esportivo, pra apresentar o exame. Quem era brasileiro e não tinha ainda a credencial de acesso, pegava lá naquele mesmo momento. E foi uma confusão. As filas começaram logo cedo. Teve familiar de jogador, por exemplo, a esposa do Marquinhos, também se pronunciando na internet, falando que estava uma confusão. Cheguei a acompanhar um pouco antes de subir pras cabines de transmissão pra fazer o jogo aqui pela rádio, e estava, assim, uma coisa de louco. Todo mundo aglomerado, fila praticamente única. Os argentinos, eles tiveram um dia a mais do que os brasileiros pra poder retirar esse ingresso no consulado que fica na Zona Sul. Os brasileiros só no dia do jogo mesmo. E aí, quem já tinha o ingresso ficou na mesma fila que quem não tinha. Eles tentaram se organizar e a Comebol não deixou, mandou ficar todo mundo junto. A guarda municipal só olhando, todo mundo, quase todo mundo, né? Sem máscara, sem distanciamento, cenas lamentáveis. Os brasileiros, depois que os argentinos começaram a entrar, acabaram forçando o portão, alguns entraram, a segurança retirou. Foi, assim, algo decepcionante. Mais uma vez, como a gente já previa, a decisão de permitir a entrada de público, mesmo que em quantidade limitada, não deu certo. E agora a Prefeitura diz que estuda multar a CBF. A gente está tentando entender por que a CBF. Talvez por conta dessa desorganização, só disponibilizar um dia pra retirada de ingresso, justamente no local da partida. Mas questionamos também o município se não cabe ou caberia uma punição, pelo menos uma notificação, pra AFA e pra própria Comebol. No dia, a gente questionou a Comebol sobre a desorganização do lado de fora e eles disseram que só competia a eles o que estava dentro do estádio. E aí, voltamos com um novo questionamento ainda sem resposta, porque dentro do Maracanã, mesmo ao contrário da final da Libertadores, você dividindo os torcedores em diferentes setores, e não todo mundo em um só, o que a gente viu foi, durante o jogo, quase todo mundo tirando a máscara, principalmente do lado argentino, naquela onda de comemoração, e sem nenhum distanciamento entre as famílias, que era o que estava previsto em decreto. Muito bem. O Cristiano Pinho volta com mais informações ao longo da programação da Band News FM. A Cheiro olhou pra minha cara, porque assim, depois de o Pinho dizer tudo isso, aí eu viro e falo, muito bem, né? Não, muito bem não, que vergonha, que coisa, que decepção a gente teve nessa final, mas... Enfim, né, um torneio que foi organizado, a toque de caixa, dessa forma como foi, a aprovação, agora o Ministério da Saúde diz que não foi avisado com antecedência, foi meio que avisado pela imprensa, então, tinha tudo pra não dar certo, né, e muitas das coisas acabaram não dando. Ô Pinho, bom trabalho pra vocês por aí, até mais. Pra vocês também. Valeu.